Nesta quinta-feira teve a apresentação oficial da programação da BAN de 2019 e durante o evento realizado em São José dos Campos, a apresentadora Cátia Fonseca do programa Melhor da Tarde também falou sobre as novidades. Vamos ver. Quem não gosta de novidades? O grupo Bandeirantes de Comunicação está sempre se reinventando na maneira de se comunicar com o público. E em 2019 vem muita coisa boa por aí. E em clima de festa, na noite desta quinta-feira, foi apresentada a nova programação da TV Bandeirantes em um evento que reuniu a direção da TV Bandeirantes, departamento comercial, amigos e parceiros da emissora. Tem muita novidade bacana, bastante programa novo na TV para estrear. A gente veio trazer bastante novidades para todo o mercado. Vocês fazem muitos eventos, a gente está levando isso para São Paulo. Não só trabalhar em conjunto, mas sim aprender com o que é feito aqui, com os eventos de esporte, com a corrida de cachorro, o evento de cachorro que é muito legal. Então a gente tem muita troca e muita sinergia. Apostando muito nesse ano, apostando no crescimento do mercado publicitário e temos certeza que as coisas vão melhorar bastante. Já vem acontecendo isso. Tivemos aí, principalmente no último trimestre, um excelente resultado no grupo todo. E vamos em frente. Uma das atrações da festa foi a apresentadora Cátia Fonseca, que estava na região gravando quadros para o programa Melhor da Tarde, da TV Bandeirantes. Viemos aqui para São Francisco Xavier, que na verdade eu já turistava por aqui faz tempo. Então a gente sabe, vivenciando como turista, o quanto que a gente deixa muitas vezes de curtir um lugar, simplesmente você não sabe. Que aquele restaurante, como tem lá o Edu, de comida caseira, comida simples, feito fogão a lenha, tem uma história maravilhosa por trás. Então a gente quer mostrar os pontos turísticos, mas também os personagens de cada região. Que o programa Melhor da Tarde é sucesso de audiência, isso todo mundo já sabe. Mas a vinda da apresentadora para a nossa região promete surpresas para o público que acompanha a atração. Em 2019, o programa estreia em novo cenário. E claro, Cátia Fonseca nos contou as novidades que vêm por aí. Novidade Melhor da Tarde para 2019 é que não falta. E acho que isso também tem que ser uma característica do programa. É a gente reciclando, não é um programa engessado. O que tem sempre é a gastronomia culinária. Mais assuntos médicos, mas sempre de uma forma diferente e com quadros novos que a gente vai introduzir. Já deu para notar que vem muita coisa boa por aí, né? Jornalismo, novela, esporte, cinema, reality shows. Tudo o que você, telespectador, merece. E nós fazemos questão que você permaneça junto com a gente em 2019. Tamo junto, aqui é band, meu irmão. E sextou, né? A agenda para o fim de semana tem muitas opções. Música para todos os gostos, carnaval, teatro. Então presta atenção e escolhe o seu programa. Para quem gosta de sertanejo, o fim de semana já começa bem. Hoje à noite tem Henrique Juliano em Caçapava. Vai namorar comigo sim, vai comigo a mais dois, não vem. São José dos Campos se mostra eclética com uma diversidade de atrações no fim de semana. Hoje recebe o cantor e compositor pernambucano Paulo Neto, que lança seu segundo disco. No meu caderno de recordações, vejo aquela velha frase de efeito. Tem também ensaio de carnaval com um grupo de 200 joseenses que há 10 anos desfila pela Acadêmicos do Tucuruvi. Na manhã de sábado, a música embala o Mercadão de São José dos Campos com a banda Caraná. A apresentação é de graça. Tanta coisa eu conheci. E de noite, a Rocicleia dá uma passada em São José dos Campos para apresentar o show que comemora 30 anos da personagem. Dá uma olhada no convite. Sábado, dia 9, às 9 da noite e domingo, dia 10 às 7. Um beijo, vambora! O carnaval antecipado continua em São Luís do Paraitinga com o tradicional festival de marchinhas. O esquema é o mesmo, de tarde show de bandas e à noite a competição. No litoral é o monobloco que traz o clima de carnaval em São Sebastião. E o fim de semana termina com Nando Reis em um show intimista em Jacareí. Esse telefone irá tocar em sua nova casa que abrigue agora, filha, incluída nessa minha conversão. Boa tarde pra você, bom fim de semana.